Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um curso de oração, que bom nós estarmos aqui. Tente convidar a ficar em pé e vamos adorar o nosso Senhor juntos nessa noite, buscá-lo aqui nesse dia especial que Deus nos deu. Nós queremos concorrer a começar cantando hoje, em alegria para o nosso Deus. O Senhor nos deu. Nós queremos concorrer a ficar em pé e vamos adorar o nosso Deus. O Senhor nos deu. 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 Amém, aleluia, graças a Deus. Amém, aleluia, graças a Deus. Amém. 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 Entrega Tudo entrega Leva-me Leva-me Perto de Ti Senhor Seio por Ti Seio por Ti Fale isso no seu coração agora Que eu me engoio Fale isso no seu coração A graça do teu amor, sacia-me o Cielo, sacia-me o Cielo. A graça do teu amor para mim. A graça do teu amor, sacia-me o Cielo, sacia-me o Cielo. Eu me rendo para conhecer-te mais. Sim, Senhor, o nosso desejo é te conhecer mais. Sim, é saber a tua vontade, entender a tua vontade, o teu tempo nas nossas vidas, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Deus nos ajuda, Pai. Deus nos ajuda, Pai. Deus nos ajuda, Pai. agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E por isso nós oramos, por isso nós clamamos, por isso nós nos rendemos ao Senhor, reconhecendo que todas as coisas estão nas mãos de Deus, dando louvor ao Seu nome, agradecendo a Ele. Mas provavelmente algumas pessoas vieram nesse lugar nessa noite para convocar algo que talvez é até impossível diante de Deus. Então eu queria pedir para você que tenha algo impossível para colocar diante de Deus. Você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Não porque esse lugar é santo, essa parte aqui tem alguma coisa mística ou coisa do tipo, mas porque você vai tomar uma iniciativa. Simplesmente por isso. Você vai sair do teu lugar e você vai dizer assim, eu vou sair do meu lugar. Porque eu sei que isso eu posso fazer. E eu espero que Deus ouça as minhas orações, porque eu tenho certeza que Ele quer me sempre ouvir. Mas quando eu saio do meu lugar, eu estou dizendo assim, Deus, eu estou andando na sua direção. Então se você tem algo impossível que hoje você quer colocar diante de Deus, sai do teu lugar, vem para cá e nós vamos orar juntos, colocando isso, rendidos aos pés do Senhor. E o Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor nessa causa do Senhor. Eu reconheço que eu não posso fazer absolutamente nada, mas o Senhor pode fazer tudo, tudo por mim. O Senhor pode fazer tudo pela minha família, o Senhor pode fazer tudo pela minha casa, o Senhor pode fazer tudo na minha história, o Senhor pode fazer tudo pela minha vida. Por isso eu te peço, Jesus, que derrame sobre mim, sobre a minha casa, a minha vida, a minha família agora. Um pouquinho disso que o Senhor tem, que é ser levado aí, para dar para a minha casa, para a minha família, para a minha vida. Eu vou chamar o pastor Cléber, só que está aqui, vai vir aqui, vai orar por vocês, vai orar por todos nós, e digo que Deus derrame, estenda a sua mão sobre as nossas vidas. Mas enquanto o pastor estiver orando aqui, se você vem representando alguém, talvez você venha aqui à frente representando alguém que está doente. Você vem representando alguém, familiar seu. Enquanto o pastor estiver orando, você vai falar o nome dessa pessoa. Você vai falar assim, Jesus, aqui está meu pai, que está minha mãe, que está meu tio, que está minha tia, que está essa pessoa que é tão importante para mim. Eu te entrego nas tuas mãos, rendi-me aos teus pés, para que o Senhor faça algo sobrenatural na vida dele. orando juntos. Querido Deus, nós estamos aqui, diante da Tua presença, rendendo louvor, adoração, a única que é dívida de todo louvor e toda adoração. Mas nesse momento, Deus, eu estou aqui com os meus irmãos, que têm a única causa possível. Aos seus olhos, aos olhos de cada um aqui possível. Mas nós cremos em um Deus que faz, que realiza milagres, que realiza o impossível aos olhos humanos. Deus, nesse momento, eu vou lá, com a vida de cada um aqui presente, de qualquer um que eles eles. Deus, que o Senhor possa consolar uma pressão, que o Senhor possa dirigir contra a necessidade de cada um. E nos momentos que, talvez, eles se sentirem sozinhos, desprezados, angustiados, que o Teu Santo Espírito venha com o Teu consolo, com a Tua paz, sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, a cada dia, descansar no Senhor, e saber que o Senhor é um Deus, que está presente, que não é um Deus distante, mas é um Deus que está do nosso lado, que sempre nos ajuda nos momentos difíceis. Deus, toma a cada um, nos Teus braços, nesse momento, e que eles possam sentir, Deus, a Tua mão protetora, cuidando, guiando, e dando a direção, Pai. E que nos momentos que eles se sentirem desanimados, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa estar do lado, Deus, mostrando quem o Senhor é, esse Deus tão amoroso, que se preocupa com cada um de nós. Deus, por favor, olha para o desejo do coração de cada um aqui nesta noite, e faz um milagre, Deus, realiza o impossível na vida dos meus irmãos, e que lá na frente, Deus, eles possam dar honra e glória a Teu nome, e que eles possam testemunhar, Deus, esse Deus que faz o impossível. Nós Te adoramos, nós Te redizemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que sempre está presente em nossas vidas, estar ali, sempre disposto a ouvir as nossas orações, estar em braços abertos para nos tomar no colo, e nos levar nos momentos difíceis. Por isso nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, nas nossas vidas e através de nós. Nós oramos esta noite, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, você volta para o teu lugar dizendo assim, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, você pode sentar isso. Eu ainda há pouco estava chegando aqui, e eu tive a alegria de ouvir um testemunho, sempre que eu encontro um testemunho, eu fico muito feliz, porque eu sei que esse testemunho, na realidade, é a resposta viva agora, de uma oração que foi feita. E ainda há pouco eu estava chegando ali, a minha irmã me acordou e falou assim, pastor, você não vai acreditar. Mas Deus ouve as orações. Eu falei, opa, eu acredito sim. Deus ouve as orações. Ela falou, eu estava orando, estava orando, pedindo para Deus, um presente. eu queria morar sozinha, é isso, né? Eu queria morar sozinha. E sabe o que Deus fez? Olha só, Deus deu um apartamento para ela. Deus deu um apartamento para ela. Eu fico, eu fico muito feliz em ver essas coisas, porque, às vezes a gente fala, que Deus ouve as orações, as pessoas, ah, tá, tá, beleza, Deus ouve mesmo. Mas eles vão para fora. Mas quando você experimenta, eu toque o Senhor. Não é só uma experiência, a lei é que você está ouvindo de alguém. É a tua experiência com Deus. É o teu milagre com Deus. É aquilo que Deus está fazendo com você. E que coisa incrível é viver debaixo da poderosa mão do Senhor. Por isso hoje, nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus. Pelo muito que Ele tem feito por nós. Agradecer a Deus, porque dentro da sua providência, Ele olhou para nós e falou assim, puxa, como eu amo esse meu filho. Como eu amo essa minha filha. Eu vou dar algumas coisas para eles desfrutarem. Mas eu fico imaginando que assim como eu sou o pai, quando eu dou algumas coisas para os meus filhos desfrutarem, eu fico feliz quando eles chegam assim, e falam, nossa, pai, muito obrigado por isso. O Senhor me deixou tão feliz ao me dar esse presente, ou essa condição para poder desfrutar desse algo. E eu fico feliz como pai. E eu imagino que Deus também fica feliz quando vê em nós uma expressão de gratidão quando os nossos lábios agradecem a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa história, que Ele tem feito na nossa vida. então nunca pare de louvar a Deus. Nunca pare de agradecer a Deus. Nunca pare de honrar o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu vou te dizer mais, se você permanecer fazendo isso constantemente, sabe o que Deus vai fazer? vai te dar mais experiências. E você vai começar a olhar para um lado e para o outro, e essas expressões de gratidão vão se transformar em expressões naturais para você. E você se tornará um salmo vivo, um salmista que adora e engrandece o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Esse é o momento que nós tiramos também do culto para agradecer o Senhor porque Ele tem nos beneficiado financeiramente. Então, se você quer agradecê-lo através dos teus dízimos e ofertas, você não vai simplesmente sair do seu lugar. Você vai sair do teu lugar enquanto você está vindo nesse percurso que é tão pequenininho, está para você ir agradecendo algumas coisas que Deus tem feito para você. E eu quero que você faça isso. Enquanto nós cantamos esse louvor, você vem do teu lugar até essa caixinha aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e através da sua vida. Adora a Deus conosco através dos teus dízimos. Dizemos isso. Dizemos saya dan Tuas mães, como Teu, Vem descobrir, Senhor, Se o louvão e o fraco se ver no reino, Sobre a tempestade voarei, Sobre as águas Tu também és vencedor, Descansarei, pois sempre és vencedor. Se o louvão e o fraco se ver no reino, Sobre as águas Tu também és vencedor, Sobre as águas Tu também és vencedor, Sobre as águas Tu também és vencedor, Sobre a tempestade voarei, Sobre as águas Tu também és vencedor, Descansarei, pois sempre és vencedor. Se o louvão e o fraco se ver no reino, Sobre a tempestade voarei, Sobre as águas Tu também és vencedor, Descansarei, pois sempre és vencedor, Sobre as águas Tu também és vencedor, Sobre as águas Tu também és vencedor, Descansarei Pois quem És Deus Amém, Senhor Obrigado, Pai Por ter me importado Nosso desejo é descansar em Ti, Senhor Tenho certeza Que assim como Nós cantamos agora aqui, Senhor Mas não desejamos somente Isso como música, como algo bonito Como uma canção em nossas vidas Nós ansiamos descansar em Ti, Senhor Eu ansei descansar em Ti, Senhor Que o Senhor possa falar conosco Que nós possamos ouvir A doce voz do Espírito Santo Preenchendo os nossos medos Levando os nossos olhos E que possa cair por terra Todas as mentiras do inimigo Nós possamos desapegar Tudo as verdades somente Em nome de Jesus Amém 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 Você pode sentar Eu queria convidar as crianças Nós vamos orar por elas agora Pedir que Deus Também nos abençoe No tempinho Estudando a certa palavra de Deus Eu não queria Isso, chamando Alguém me ajudou Vem cá Vamos mais pra cá Vamos mais pra cá Pessoal Vem aqui Rapaz, eu acho que eu ententei tanto Silvio Santos ao longo da vida Que tudo agora fala Vem pra cá Vem pra cá Vem pro meu Meu Deus do céu Eu nem assisto o Silvio Santos Mas ele não sai de mim Ele não sai de mim Sai sim Em nome de Jesus Agora Agora Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão Olha só Então vocês como eu Devem ter alguma dificuldade Alguns medos Se você tem alguns medos Vamos lá Que eu falo assim Medo, por exemplo De seu filho crescer E não caminhar com Jesus Você fala aí junto comigo Eu Medo do seu filho crescer E não caminhar com Jesus Ah Eu acho que eu tenho mais do que você Eu vou perceber Medo de alguma coisa estar errada Ou dos meus filhos adoecerem Ou coisas do tipo Ah, então nós vamos orar juntos agora Não somente por essas crianças Mas pedir que Deus abençoe também Nós Como pais Deus nos dê sabedoria Para educá-los Porque não é fácil É verdade? Eu vi a pastora Dani E ela está aqui Substitui ela aí Vamos ter uma oração Vamos ter uma oração De uma pastora Hoje aqui Vem aqui Pastora Na hora que for nós Para essas crianças E por todos nós Papais Mamães Que precisamos de sabedoria Para educá-los Senhor Jesus Nós estamos Na tua presença Gratos Por tantas coisas Que o Senhor faz Senhor Eu quero agora pedir Que o Senhor Abençoe A cada pai A cada mãe Que está aqui Senhor Que seja lançado Fora todo mundo Mas que o teu Espírito Santo Encha de sabedoria De amor De como Ensinar A educar Cada um dos seus filhos E agora Deus Eu quero te agradecer Por cada uma Dessas crianças Que estão aqui Que com tanto amor Deus Vieram à tua casa Para também Aprender a tua palavra Abençoe aqueles Que estão Se dedicando Agora Como servos Do Senhor Ministros Do Senhor Para instruir Essas crianças São educadores Que vêm falar Coisas sobre O teu reino Nós te agradecemos Por cada uma Dessas vidas Abençoe também A vida do pastor Abonirão Que nos conduzirá A sua palavra Muito obrigada Pai Por esse privilégio De estar aqui Te servindo Em nome de Jesus Senhor Que oramos a Ti Amém As crianças É importante Porque Deus Deus nos deu Uma responsabilidade Muito grande Você todos os dias Faz inúmeras escolhas E o mau uso Da nossa responsabilidade Gera consequências Muito difíceis No dia a dia Da vida E é interessante Porque você escolhe isso Escolhe aquilo Decide assim Decide assado Faz aqui E faz a curada Mas Você já parou Para pensar Que Deus também Faz escolhas Deus também Faz escolhas Por isso então Queria pedir para você A ver a sua Bíblia Lá em Segunda Crônicas Capítulo 6 Versículo 6 Segunda Crônicas Capítulo 6 Versículo 6 A palavra de Deus Nos diz o seguinte Capítulo 6 Versículo 6 Mas agora Escolhi Jerusalém Para o meu nome Ali está E escolhi Davi Para governar Israel O meu nome Senhor Jesus Nos ajuda A compreender A tua palavra Mas não somente A compreendê-la Ou a estudá-la Mas também Nos ajuda A viver Nós não queremos Ser Pessoas que Conhecem Simplesmente A Bíblia Nós não queremos Ser pessoas Que vivem A Bíblia Nós queremos Ser pessoas Que amam O Senhor E a Sua Palavra Nós queremos Ser conhecidos Ou reconhecidos Como aqueles Que amam O Senhor E a Sua Palavra Isso Senhor Vem com o Teu Espírito Santo Agora E fala Aos nossos corações Transforma A nossa vida Em nome De Jesus Amém E amém Quando nós lemos Esse texto Não dá para pensar De forma isolada Sem observar O contexto Onde está sendo Falado Onde Deus Está falando Essas coisas Esse contexto Está completamente Ligado Ao tempo Está completamente Ligado A adoração Está completamente Ligado A aquelas pessoas Que estão Desejosas De adorar O Senhor Naquele lugar Está completamente Ligado Aquele homem Que Deus Escondeu Ou levantou Para construir Esse templo Ou ser pelo menos O organizador Desse ambiente Está ligado Ao culto Está ligado A adoração Está ligado Ao relacionamento Com Deus Mas o interessante Que quando nós Olhamos para Esse versículo Ele tem Muitas informações Que tem a ver Comigo Tem a ver Com você Tem a ver Com esse lugar Tem a ver Com aquilo Que fazemos Tem a ver Com o lugar Onde trabalhamos Onde vivemos O texto É muito 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 Pessoal Quando eu li Esse texto Ele ficou falando Comigo Muitas vezes Em alto E bom Som Por isso Eu gostaria De compartilhar Com vocês Aquilo que o Senhor Já tocou O meu coração Para que De uma forma Muito especial Também Você tenha Esse entendimento Da verdade Da palavra Do Senhor Quando nós lemos A primeira parte Diz assim Mas agora Escolhi Jerusalém Para o meu nome Ali está E escolhi Davi Para governar Israel O meu povo Fica muito claro Para mim Que Deus escolheu Um lugar Para ser A sua Representação Isso é muito Muito Interessante Porque Deus Escolheu Jerusalém Para ser A sua Representação Mas o interessante Porque hoje Eu estava preparando Um devocional Eu faço um devocional Todos os dias E mando Esse devocional Para alguns grupos Um minutinho De algo Para a pessoa Ouvir aquilo E refletir um pouquinho Sobre a sua vida Em Romanos Capítulo 10 Recítulo 20 Paulo vai dizer Que Jerusalém Apesar de ter A sua mão Ou a mão Do Senhor Sobre ela É Rebelde E Zanahel Ou os judeus Um povo Rebelde E aí você Vê esse texto E pensa Puxa Como assim Deus escolheu Um povo Rebelde Como assim Esse povo Foi escolhido Pelo Senhor Eu não estou Entendendo Muito bem Isso E aí Quando você Lê uma palavra De Deus Observe o Novo Testamento 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 19 20 Diz assim Acaso vocês Não sabem Que o corpo De vocês É santuário Do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado Por Deus E que vocês Não são De vocês mesmos Vocês foram Comprados Por alto preço Portanto Glorifiquem A Deus Com o seu próprio Corpo Esses homens Não entenderam Claramente Essa mensagem Não entenderam Que Deus Descobriu Esse lugar Para que Esse lugar Fosse Essa fonte Que brotasse Uma água Que ia saciar A seita De outras pessoas Não entenderam Que essa fonte De água Que jorna De uma forma Muito constante É o próprio Jesus A água Da vida Não entenderam Que aquele Que pode saciar A fome Da água É o pão Da vida Jesus O Senhor Porque também Não entenderam Que Jesus É o caminho A verdade E a vida Então aquele Ambiente Aquele local Se transformou Em mais um lugar Mais um Espaço Hoje Muito visitado Por sinal Muito caro Por sinal Com muitas Curiosidades Por sinal Com coisas Muito interessantes De se conhecer De se estudar De aprender De viver E de experimentar Mas é mais um lugar No meio De muitos Outros lugares Então o que isso Tem a ver Comigo E com você Eu continuo A pensar Que Deus Escolhe Ambientes Para se levantar Deus escolhe A minha casa Escolhe A sua casa Para se levantar Deus Esteve A sua mão Sobre a minha casa E sobre a sua casa Para se revelar Deus escolhe Um ambiente Como esse Onde nós nos reunimos Para adorá-lo Para se levantar Deus escolhe O seu trabalho O seu ambiente De trabalho Também Para se revelar Deus escolhe Diversos Ambientes Porque ele está Em todos os ambientes Mas e eu? Hoje abri Os meus ouvidos Eu já abri O meu entendimento E o meu coração Para que Deus Se revele A mim De forma Pessoal E assim Transformar A minha casa Num ambiente Santo Num pedacinho Do céu Transformar O meu trabalho Num ambiente Santo Num pedacinho Do céu Transformar A minha escola A minha faculdade Dos ambientes Onde eu me encontro Num pedacinho Do céu Deus deseja fazer De todos os ambientes Um ambiente De uma adoração Genuína Você já pensou Se lá na sua escola As pessoas Adorassem a Deus De forma De um ambiente Como seria Bom estudar Bom estudar Você já pensou Se na tua faculdade As pessoas Buscassem E adorassem A Deus De todo o coração Como seria Bom estudar Você já pensou Você já pensou Se na tua igreja As pessoas Buscassem E adorassem A Deus De todo o coração Como ia ser Bom estar Nesse ambiente Não ia dar Nem vontade De sair Desse lugar Você já pensou Se na sua casa Ou se a sua casa Se transformasse Num pedacinho Do céu Na terra Com os teus filhos Adorando Louvando ao Senhor Com a tua esposa Adorando Louvando ao Senhor Com o teu marido Adorando Louvando a Deus Imagina que Deus Desenha isso Porque João Capítulo 4 Versículos 23 E 24 A palavra de Deus Diz Que Deus procura A pessoas Que o adorem Em espírito E em verdade Pessoas Que o desejam Pessoas Que o querem Pessoas Que querem Transformar Os ambientes Em ambientes De adoração Deus nos escolheu Escolheu Esse tempo Para nós Vivemos isso Mas você está Tendo o seu coração Para isso Ou você está Tão enclausurado Em si mesmo Que não é nem capaz De ouvir a voz De ouvir a voz Está tão Aprisionado As legalidades Ou legalismo Do mundo E das situações Diversas Da vida Que você não consegue Perceber A ação de Deus Ao teu redor Você está Você está Tão aprisionado Aos Tópicos Religiosos Que você Não se abre Para Deus Você está Tão Preso Do pecado Tão Entrelaçado Com ele Que você Não deseja Mudar De vida Se todas Essas coisas Nos aprisionam Não importa Se nós estamos Aqui Ou acolá Os ambientes Sempre serão Enfadonos Sempre serão Pesados Sempre serão Tristes E sempre Estarão ainda Contribuindo Com aquele vazio Da alma Que já existe Em nós Mas por outro lado Se nós Nos libertarmos Verdadeiramente Nós seremos A cruz E nós Viveremos Essa dinâmica De Deus Na nossa vida E todos Os ambientes Seremos Transformados Por Deus E a tua faculdade Vai ser Mais a mesma E o teu trabalho Não vai ser mais o mesmo E a tua casa Não vai ser mais o mesmo E a tua igreja Não vai ser mais o mesmo E você mesmo Ao se olhar No espelho Não será Mais o mesmo Deus escolhe os ambientes Mas os ambientes Podem ser transformados Pela presença De Deus Em nós Olha só Que coisa interessante Na outra parte Do versículo E escolhe Davi Para governar Israel O meu povo Deus não somente Escolhe os ambientes Como Deus Escolhe pessoas Deus escolhe pessoas E essas pessoas São escolhidas Por Deus Para glorificar O nome dele E é muito interessante Davi ser Enxerrado aqui Porque o início Da história Não foi com Davi O início da história Foi com outro rei Chamado Saul Mas quando você Começa a ler A história de Saul Você vai perceber Que ele não foi Escolhido por Deus Ele foi aceito Por Deus Mas ele foi Escolhido Pelas pessoas Davi foi Escolhido por Deus Mas Saul Foi escolhido Pelas pessoas E qual As características De Saul Saul é alto Bonito Provavelmente Muito musculoso Um marombado E aí as pessoas Olharem no ar Esse é o nosso rei É interessante Porque a Bíblia Vai dar detalhes E quando ele estava No meio da multidão As pessoas Batiam A cabecinha As pessoas Batiam no seu ombro Ou seja Era mais alto Do que todo mundo Isso inspirava Confiança Afinal de contas Quem não quer Ser protegido Ou cuidar Por um homem alto Forte Bonito Não é verdade? Aqui a gente tem Um cara que toca guitarra E não veio hoje Esse que está tocando hoje Cadê o ele? É alto Mas não é tão bonito Se bem que Esse negócio de beleza É uma coisa Muito relativa O cara casou E com a esposa dele Provavelmente Acha ele muito bonito E eu não sei se você sabe Quem veio com o Natal E foi lá A Violeta Caroma Ou seja Dá certinho O Mino Com a Violeta Caroma E tal Mas cadê o Mino? Fugiu? Eu estou aqui brincando Meio com o Fugio E ninguém fala para ele Então Que eu fiz piadinha com ele Que vocês lá no mundo Vêm gostar para gritar Para nós Mas tem um cara Que toca guitarra Para a gente aqui Eu não lembro o nome dele Como é que é o nome dele? Danilo Isso mesmo Ainda tem o nome bonito O cara é alto Cabelo bem penteadinho Fortão Maga Quando ele toca guitarra Outro dia eu estava até olhando Ele toca guitarra Igual todo mundo Tipo Bem, bem, bem Ele faz um negócio assim Aí parece um piscos Ele está tipo Eu falei Mas o cara Tem um estilo Para ficar gritar Esse é o termino Eu imagino que Saúl Era mais ou menos assim Onde ele estava Tinha aquele estilão E as pessoas olhavam Opa Se um dia Nosso povo precisar de um rei Já sei quem eu ia ser O nosso Maromba de plantão Saúl E assim Foi As pessoas escolheram Saúl Mas não foi No momento Quando ele teve A oportunidade De passar A frente Do que Deus Estava pedindo Para ele Ele foi e fez E Deus Por outro lado Escolheu Um carinha Mildinho Que dentro Dos padrões De beleza Daquela região Ele estava Completamente Fora Ele era Ruivo Tinha uns trequinhos No rosto Ele provavelmente Deveria sofrer Muito preconceito Por ser Diferente Dos demais Tanto que Quando Samuel Chega na sua casa Seu pai Gessé Aparentemente O seu pai Nem lembra dele Só lembra Quando Samuel Fala assim Escuta Não tem mais Ninguém Porque eu já vi Todos os teus filhos Que vão para a academia Não tem nenhum Que não resolveu Ser fitness Que está comendo No tecdonalds Que está aí Sei lá Fazendo alguma coisa Na vida Ah Tem Tem sim Tem um rapaz Meu filho Está comendo Ovelhas Vou chamar Quando ele chegou Aquela pessoa Que não inspirava Muita confiança Por ser Pequeninha Diferente Que não tinha Muita Muita Massa muscular Foi o escolhido Por Deus Não sei se você É pequenininho Ou grandão Se você Come muito Ou come pouco Se você Tem cabelo Ou não tem cabelo Eu não sei Como você Se olha No dia a dia Do reino Mas eu sei Que quando nós Abrimos o nosso coração Para a voz De Deus Deus começa A revelar Sonhos 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 De Deus Para o reino De Deus E te convida Para Ser parceiro Dele Na realização Desse sonho Isso é uma coisa Muito 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 Especial É um privilégio Sem bom Todas as vezes Que eu estou aqui Ou cada quarta-feira Que eu estou aqui Geralmente eu lembro Da minha Infância Eu lembro Da minha adolescência Da minha juventude Lá No interior Do interior Do Pará Na minha cidade Tinha um pouco Mais de 10 mil Pessoas Essa igreja Tem mais De 10 mil Membros É uma coisa Muito Maluca Porque lá Eu conhecia Todo mundo E era conhecido Por todo mundo Mas Aqui Eu não conheço Todo mundo Mas eu sei Que boa parte Das pessoas Me conhecem O interessante De tudo isso É que eu estava Alguns anos atrás Sem perspectiva Alguma Sem Probição Talvez Alguma Eu pegava O meu peixinho Fritava Tomava Com o meu açaí Tomava Não comia Porque paraense Não toma açaí Paraense Come açaí Ente de farinha Fica aquele negócio Duro Parece Lembra até O barriado Você vira Assim Faz o teste Para ver se cai Na cabeça das pessoas E cai tudo Porque não é barriado Só parece Um barriado E aí Você pega aquele negócio Vai dar uma colherada Pega o açaí Pega o peixe Pega o açaí Pega o peixe Pega o açaí Pega o peixe Pega o peixe É que eu não tenho no braço E é interessante Porque eu também Não dormia em cama Eu sempre falo isso Em cama Para Deus Eu só fui dormir Quando eu fui ao seminário Eu dormi em rede Eu aprendi a dormir em rede Desde muito pequenininho E aí Eu fui Fui para o seminário Quando eu cheguei lá Eu tive que dormir Em cama Eu fiquei uma semana Sem dormir Porque eu não conseguia Dormir na cama Minha coluna Ela já era um S Então até ela virar um L Um I Demorou bastante Eu fiquei uma semana Que eu não conseguia Dormir de verdade Depois Eu fui ao seminário E fui dormir Hoje é interessante Que eu consigo dormir Tanto na cama Quanto na rede Obviamente Que eu tenho mais dificuldade Em dormir na rede Costumeiro E para eu estudar Eu pegava um Um trator de um japonês Que tem na minha cidade Muito japonês Quando na época da guerra Tinha, se não me engano Duas mil e quinta famílias De japonês Para vocês terem uma ideia Foi o primeiro lugar Onde os japoneses pararam Da imigração japonês Foi o primeiro lugar Depois foi para São Paulo Mas primeiro foi lá Nessa região da Alazônia E eles fundaram a minha cidade Para o japonês A minha cidade Chama Jiu-Jiró Para os brasileiros A minha cidade Chama Tomé-Açú Que para mim É uma grande incoerência Porque Tomé-Açú Significa homem grande E só tem baixinho Na cidade Então Não tem muita coerência Homem grande Tomé-Açú Mas tudo bem Eu acho que eles deram Esse nome Por um pouco de esperança É que eles tinham Mas um dia Eu recebi Ou ouvi a voz de Deus Eu vou dizer para você Que eu fiquei na dúvida Porque eu sempre tinha Um sentimento Dentro de mim De que eu não poderia Fazer qualquer coisa Ou muita coisa Eu me sentia Muito pequeno Diferente da maioria Talvez um pouco parecido Com o Davi Nunca me frentei Leão Mas enfrentei Mãe de Góias Lá Que era Nunca enfrentei Urso Mas eu morri De ontem Que é quase De uma coisa Eu sou Eu não sei Nunca enfrentei Um gigante Mas tiveram Muitos gigantes Na minha vida Que quase me fizeram Parar E provavelmente Você também É um efetivo Muito gigante Se não tem Gigantes Na sua vida Que tem Te amedrontado Mas se você Abrir o seu coração Para o Senhor Se você entender Que o Senhor Também está Te escondendo Para uma obra Incrível Extraordinária Nesse mundo Você também Fará coisas Que você Nunca Imaginou Você pode Ouvir A voz de Deus Ou ouvir A sua própria voz Dizendo Que você Não pode Que você Não consegue Que você Enferiu Que você É menor Ou que você Não tem Tanta capacidade Assim Com muito tempo Eu ouvi Eu sou sincero Com vocês aqui E quando eu cheguei Aqui Eu tive Muita dificuldade Porque não existia Mas na minha cabeça Existia Um preconceito Das pessoas Para comigo Porque eu sou do norte Então se você É do norte É do nordestino Às vezes Não existe Um preconceito Mas você Já coloca isso Na sua cabeça E você tem Impressão Que as pessoas Estão te olhando De cima para baixo As pessoas Estão falando Para você Com a mamães As pessoas Não te respeitam Não ou o que você Tem para oferecer Isso não existia Apenas Na minha cabeça É interessante Porque na história De Davi Existia isso também Mas na cabeça Dos irmãos Quando viram O gigante Os irmãos Se petrificaram De tanto medo Quando Davi Viu o gigante Ele se encheu De coragem E creu Em Deus E foi Ser uma benção Às mãos de Deus Deus não somente Escolhe Ambientes Como esse aqui Para nós Nos reunirmos E adorarmos O Senhor Tornando Esse ambiente Santo Mas Ele também Escolhe Pessoas Eu sei Que Deus Descobre Para fazer algo Muito especial Mas eu sei Que Deus Também está Te chamando E desejo Que você Também Se encaixe No seu plano Maravilhoso E sirva O seu propósito O propósito De Deus Para a sua vida Para que na sua vida Também Deus se revele De forma Extraordinária Como fez Na vida De Davi Deus deseja Fazer Na sua Própria Vida Mas você O deseja É isso Que você Quer Transformar O seu lar A sua família A sua escola O seu trabalho Aquilo Aqueles lugares Onde você Está Em ambientes De adoração É isso Que você Quer Olhar Para as coisas Impossíveis Ou somas Objetivos Situações Que se configuram Na tua frente Como um grande Gigante Você quer Enfrentá-lo E glorificar Em nome de Deus É isso Que você Quer Se encaixar No plano Extraordinário De Deus E ser Uma bênção Nas mãos De Deus É isso Que você Quer Deus Não somente Escolhe Lugares Transforma Esses lugares Mas Ele Escolhe Pessoas E Transforma Essas pessoas Para que Essas pessoas Essas histórias Essas vidas Se tornem Uma ponte De transformação Para a vida De outras pessoas É isso Que você Quer O que eu vou Te dizer Que o texto De João Capítulo 4 Ainda Decor Em nossos dias Deus Procura Homens Filhos e mulheres Que o atorem Em espírito E em verdade Deus te escolheu Para fazer algo Extraordinário Então não se Contente Em ser Pequeno Medíocre Sem sonhos Sem esperança Comece a olhar Ao redor E ver De que forma As dificuldades Da vida De que forma Os gigantes Que se levantam Contra você De que forma Os problemas Podem ser Transformados Em uma grande Oportunidade De glorificar O nome de Deus Comece a olhar Ao redor E perceber O que Deus Está fazendo Porque Ele Não está parado Deus Não está De braços Cruzados Ele está Fazendo algo E me convido E te convido Para participar De algo Extraordinário Mas é isso Que você quer É isso Que você quer Ou você está Contente Em contemplar Está contente Em admirar Os outros Está contente Em ouvir Em sair daqui Não se contente Declare-se hoje E diga assim Deus Eu quero Fazer algo Extraordinário O Senhor Me escolheu Para isso Me revele O que é Mas às vezes Você já até sabe Mas por algum motivo Você começou A Cair Por alguma razão Por alguma causa Você começou A desistir Você começou A se auto Sabotar A contar mentiras Para você mesmo A ignorar A voz de Deus A deixar de lado A santa Palavra de Deus A não crer No que Deus Te fala A não confiar No Senhor A deixar de lado Aquilo que Deus Já colocou Na sua história Mas hoje É uma noite De resgate Hoje É uma noite De resgate E nós vamos orar Pedindo para que Deus Levante o teu ânimo Nós vamos orar Para que Deus Sabe o seu entendimento E você perceba Que realmente Você foi Exponido Pelo Senhor Que Deus Te chamou Para algo Extraordinário E não foi Para ficar Olhando Para baixo E reclamando E vendo O problema Mas foi Para Olhar Para o alto O autor E consumador A nossa filha E entregar Tudo Nas mãos Dele Porque tudo Que Ele fizer Vai ser A coisa mais Extraordinária Que alguém Pode realizar Ele vai fazer Isso através De você Seja Te transformar Num pai Que você Sempre serão Um pai Segundo o coração De Deus Como um marido Uma esposa Uma mãe Uma professora Um mestre Um empresário Um sonhador E alguém Que contagia Que envolve Que faz As coisas Acontecerem Não porque você Tem ou é Alguma coisa Mas porque O Senhor Está te conduzindo E você está Buscando Viver No centro Da vontade De Deus Todos os dias Isso Eu gostaria De orar Para você Essa noite Que entende Assim Que Deus Escolhe Lugares Mas que Esse lugar Pode ser Transformado Porque você Está lá Que Deus Escolhe Pessoas Mas essas Pessoas Podem ser Impactadas Porque você Está lá Que Deus Faz grandes Coisas Mas para fazer Grandes Coisas Ele vai usar As tuas mãos Os teus donos Os teus talentos A tua condição Ele vai usar Você Para fazer E você Vai se Transformar As mãos De Deus Nos lábios De Deus Nos pés Do Senhor Porque Onde quer Que você Esteja As pessoas Perceberão Jesus Em você Se é isso Que você Quer Eu vou pedir Para vocês Colocar de pé O que você Parar Nós vamos Orar Agora Para você Jesus É isso Que eu É isso Que eu Quero Eu quero Transformar Os homens Eu quero Ser uma Agente De misericórdia De amor De paz De esperança De fé De devoção De santidade De piedade Porque eu Sei Que se eu Encher Do Senhor O Senhor Vai Transbordar Através De mim Por isso Faz isso Comigo Para que o lugar Onde eu estou Se transforme Em um pedacinho Do céu Faz isso Comigo Para que os sonhos Que o Senhor Me dá Sejam Impacto Do amor De Deus Na vida De muitas Pessoas Vamos orar Senhor Senhor Jesus Muito obrigado Porque nós Reconhecemos Aquilo que dizem Romanos Que não Fomos nós Que te escolhemos Mas foi o Senhor Que nos escolhemos Não fomos nós Que te amamos Mas o Senhor Nos amou Primeiro E por ter nos amado Primeiro Em reação A esse amor Incondicional Nós Amamos Mas Deus Ajuda-nos Ajuda-nos A ser Esse instrumento Bem tocado Nas suas mãos Para que as melodias Que são Produzidas Através De nós Sejam Um canto De adoração Um louvor De gratidão E fé Que aquilo Que é Produzido Através Do nosso Falar Produz Também Vida Daqueles Corações Que recebeu Que aquilo Que é Produzido Através Do nosso Agir Transforme Tudo ao Redor Deus Que em nome De Jesus O Senhor Transforme Nos lugares Em ambientes Em lugares De adoração Porque nós Estamos lá Mas começa A transformar O nosso próprio ser A nossa mente O nosso coração As nossas intenções O nosso olhar O nosso Palavra O nosso existir Por completo Seja o existir Em Cristo Aqui como Paulo E cada As duas Ousadamente Cada um de nós Também fale Não mais ele Não mais ele Não mais ele Mas Cristo Vive em mim Cristo fala Através de mim Cristo ensina Cristo trabalha Cristo me der Cristo faz Através de mim Porque a vida Porque a vida que eu vivo A glória A vida baseada Na fé Do Filho de Deus Que minha mãe Se entregou A semestre Por mim Então faz isso Jesus Faz isso Em nós Para que os nossos olhos Sejam modernos Para que o nosso Entendimento Seja coerente E se case Perfeitamente Com aquilo Que o Senhor Deseja Para a nossa vida Para que em toda E qualquer Situação Eu lembre Que não estou Só O Senhor Está conosco Todos os dias Até com Sua Súcia O Senhor Está conosco Nos acompanhando Nos direcionando Nos ensinando E vivendo Através de nós Então que Se alguém Entrou aqui Sem esperança Sem sonhos Sem objetivos Sem propósito Que o Senhor Hoje O Senhor Levante Esse rosto E faça Com que Esse teu filho E essa tua filha Entenda Que o Senhor Respondeu Para algo Muito maior Do que ele pode Compreender Do que ele pode Mensurar Glorificar O nome Do Senhor Através Da sua vida Então glorifique Teu nome Glorifique Teu nome Glorifique Teu nome Através Das nossas vidas Em nome De Jesus Exalta O teu nome Pai Através Das nossas vidas Em nome De Jesus Restaura As famílias Restaura Esperança Restaura O trabalho Restaura O ministério Restaura Os sonhos Restaura Os panos Restaura As propósitos Dava Os sonhos Completiza Cada um Deis Em nome Do Senhor Do Senhor Jesus Nós oramos Para a glória Do nome Do Senhor Nós oramos Amém Amém O que se cantar Assim Conosco O reisão Diz até Que ele Venha Nós possamos Viver O que nós Aprendemos Hoje Declarando O amor De Deus De Deus Em todos os lugares Amém 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 Quem irá se eu não receber mais? Quem irá me morrer e me perderá? Quem irá me perderá? Até que ele venha! Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Até que ele venha! Até que ele venha! Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? A graça me alcançou A Ti quero viver Compartilhar o Teu grande amor O que podemos ser? Na vida de alguém Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Quem irá me perderam! Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Quem irá me perderá? Até que Ele venha Cristo a externa do Senhor E ao mundo todo o mar Até que Ele venha Até que Ele venha E tenha ação Que me faça o último amor Até que Ele venha Até que Ele venha Cristo a esperança E ao mundo todo o mar Até que Ele venha Até que Ele venha E tenha ação Que me faça o último amor Até que Ele venha Até que Ele venha Cristo a esperança Que me faça o último amor Até que Ele venha Até que Ele venha Até que Ele venha Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Que todos possamos Inseguranças Nossas casas Que o Senhor possa continuar Que você continue Esse culto Enquanto vai para a sua casa Deus te abençoe Até que Ele venha Deus abençoe